Ganhei esse dinheirinho da dona Germine E ela diz que quando o dinheirinho vai bem, não falta dinheiro Não tá faltando dinheiro aí, dona Germine? Tá faltando aí? Ixi, tá faltando pra todo mundo, né? Vamos plantar um dinheirinho? Olha que lindinho que fica Dá uma olhada? Ó, e ela me deu, inclusive num potinho que ela me deu, ó Eu trouxe É um pote do quê? De iogurte isso? Ah não, era de morangos Bora Agora eu vou fazer uma coisa diferente Vou deixar aqui Eu tenho essas duas xícaras Eu quando visitei o Teatro Bolshoi Eu ganhei essas xícaras Eu visitei lá em Santa Catarina Aliás, em Joinville é o único lugar que tem fora da Rússia, né? E eu ganhei esses dois canecos aqui E eu vou plantar neles Não tem furo? Não, nem vou furar Por quê? Isso aqui é uma gotica d'água só Entende? Ela pede pouca água A minha tá na sombra Ela não tá no sol Então vamos lá Vamos à nossa mistura Eu vou começar com um pouquinho de terra Vai ficar um pouquinho de cada coisa, sabe? E eu acho que no meu canequinho Vai ficar um pouquinho das canetas Vai ficar bonitinho O dinheirinho, né? O dinheirinho de terra Daí eu venho aqui com a minha folha Que eu amo Ó Mói a folha Não machuca a mão, ó Não machuca a mão, não Não machuca Ó Amassa, ó Ó Ó as folhinhas aqui Vamos reaproveitar Não tem folha aí no seu quintal? Ah, mas na rua você acha folha Com certeza Folha de árvore Vamos colocar um pouquinho da nossa fibra Ah não Vou colocar terra Eu vou arrematar com a fibra Eu vou arrematar com a fibra Aqui Agora mais um pouquinho de terra aqui Terra preta que vocês compram Em casas, em gardens, em lojas agropecuárias Chega lá e diz Eu quero terra preta Bom Agora vamos cortar aqui Quer ver como é fácil fazer uma mudinha dela? Ó, isso aqui é o suficiente, ó É isso, gente Agora você vem e aperta um pouquinho Assim, ó Vamos fazer a outra Vem aqui, ó Vamos cortar um pedacinho aqui, ó Ó Ó, deixa eu levantar aqui pra vocês verem, tá? Ó, pega o galinho Com a tesoura Ó Faz um pequeno buraquinho aqui Abre Coloca aqui Isso aqui também você pode plantar em garrafa pet Fica bem bacana Assim Agora Agora A gente põe a fibra em volta A fibra, inclusive, dá um acabamento, né? E a fibra também mantendo úmida Olha que bonitinho que fica Aqui não quer ajeitar, depois ele ajeita Aqui Ó, a fibra Depois que você deixou secar Pra você usar ela Você deixa uns dois dias na água, tá? Daí ela abre bem, ó Certo? Mostra aqui bem fechadinho Depois quando ela crescer Eu mostro pra vocês, tá? Mais um pouquinho Nossa fibra de coco Vocês viram como a gente usa ela em tudo? Em tudo, gente Dá pra plantar muita coisa com ela E o muito legal também é a gente fazer isso com criança, sabe? Hoje a Alice não tá aqui comigo Mas eu Aqui às vezes ela não quer se ajeitar Você vem e faz assim Corta assim E põe de volta aqui Assim Então, como eu tava falando com crianças É muito legal Porque você ensina Desde cedo, né? Depois você limpa bem E volta a bordinha E dá pra você colocar Inclusive Na cozinha Na sala Perto do seu computador, né? Ó Canecas Que eu nem tava usando Aliás, acho que eu nunca usei essas canecas Não ficou bonitinho? Vamos plantar, gente?